Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mister Charuto. Hoje o vídeo vai ser no formato do Short Review e além de falar de um blend, eu vou falar também sobre essas listas dos melhores charutos do ano. Muita gente sugeriu, me perguntaram se eu, por que eu não faço uma lista dos melhores charutos do ano, o que eu acho dessa lista, daquela, então eu quero falar também brevemente sobre esse tema. Eu já falei nos anos anteriores, nessa época do ano, eu já entrei também meio por alto, e vou fazer novamente só para recolocar a minha ideia a respeito dessas listas anuais. O blend que eu escolhi para a gente fazer o review hoje, é um blend que eu particularmente fumo muito, e é este aqui, é o Foundation Chatter Oak Corner Cut em Lonsdale. Ele é um charuto com 6 inches e 1 quarto, 6.25 de comprimento, e com ring gauge 46, que é um ring gauge que eu adoro. Ele também é conhecido, tem essa bitola Lonsdale que não é muito popular, muita gente chama isso de corona, double corona, corona gorda. Aqui nos charutos não cubanos, a nomenclatura para as bitolas é livre, então às vezes você vê um corona gorda que tem um comprimento e uma bitola completamente de outro charuto que também tem o nome de corona gorda na bitola. Mas esse aqui, 6 por 46, eu adoro. Ele é uma longa fumada, num ring gauge que privilegia a presença do rapper, que no caso desse aqui é um rapper Conericat, plantado no ecuador. Ele tem também um filler, os fillers são da Nicarágua, a Foundation é uma empresa nicaragüense, e o Binder Sumatra. Ele, como eu disse, ele é feito pela Foundation e foi lançado em 2016. Ele é um blend, como eu disse, eu gosto muito dele, mas ele tem uma característica visual que o rapper é um rapper Conericat, um belo Conericat, mas ele é um pouco mais rústico, não é aquela folha perfeita, aquela folha imaculada dos Conericats. Vocês podem ver nas fotos aí. Tem um pouco de brilho, mas é até meio seco, para falar a verdade. Aqui que eu estou vendo agora, não sei se nas fotos apareceu, tem até uma daquelas marquinhas brancas, que às vezes já me disseram que é excesso de umidade durante o processo de fermentação e também já me disseram que é a ocorrência de um fungo, determinado fungo, na plantação, ainda no campo. Eu não sei exatamente qual que é, mas certamente as folhas que apresentam essa mancha não são as folhas mais nobres daquele lote. Ele tem uma band com design legal, meio envelhecido, de um oak, que é a planta, o pé, a árvore do carvalho, e com o nome Chatter Oak e alguma coisa escrita aqui de baixo que não tem a menor possibilidade de eu ler, é uma fonte minúscula. É uma banda ok, uma banda linda, maravilhosa, nada disso. E aqui é um desenho quase que científico, mas um desenho bem técnico, vamos dizer assim, da planta, a raiz muito bem representada no desenho e uma característica que ele tem é o pé fechado. O rapper, quando estou enrolando o rapper, eles mantém uma pequena tira do rapper, ao invés de cortar a rente ao miolo, do charuto, eles mantém essa pequena tira e dobram e fecham, está aí na foto, vocês podem ver em detalhe também. Esse pé fechado, muita gente diz que é interessante você acender já puxando a chama para sentir o sabor do rapper. E uma coisa é fato, você não pode verificar se o fluxo está ok ou não, uma vez que o pé está fechado, o ar não passa. Então eu cortei, está super fechado. Me parece que eu cortei pouco, mas eu não vou cortar mais, eu vou acender primeiro aqui. Voltando ao fato, essa ideia de se queimar e acender o charuto, queimando mesmo a folha e puxando ao mesmo tempo, tudo bem, é fato, você está fumando somente a folha do rapper. Mas será que, por estar o calor ser tão intenso, você não está alterando o sabor dessa folha ao queimá-la, ao torná-la incandescente? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu nunca consegui perceber realmente um sabor gigantesco do rapper fazendo esse tipo de coisa, acendendo e queimando. Eu vou tentar de novo, vamos ver o que vai acontecer. E vale lembrar que não há nada de errado em você acender seu charuto desse jeito se você gosta, mesmo se ele for com o pé aberto. porque você queima o charuto. Não, não senti um gosto agradável, definitivamente não. Mas voltando ao assunto, se você acende seu charuto com o pé normal, que não é fechado, com o fogo e puxa, vai te dar um sabor de queimado no primeiro, no segundo droga. Depois disso, você já vai ter um sabor mais normal. Tem gente que fala que a contaminação do acendimento direto é pelo charuto todo. Eu não percebo dessa forma. Eu percebo apenas em um ou dois drogas. Mas é gosto. Cada um tem a liberdade de acender o charuto como me convém. O fluxo que estava, um fluxo super fechado, perfeito, ótimo. E os sabores desse charuto são sabores bem característicos. Ele tem uma doçura muito grande. Logo de início, ele é leve. Ele não chega a ser um charuto mild. Eu estou sentindo essa doçura aqui agora, com um pouco de madeira. Bem o cedro, aquela madeira viva. Bem saltitante. Um pouco de pimenta. Já é pimenta. Não é a... Especiaria, não é pimenta. Uma pimenta branca, algo assim. Mas mais forte até. O Retro Hail traz mais pimenta ainda. Doce, madeira e um pouco levemente cremoso também. Logo de cara, ele está um pouco cremoso. É bem uma representação do Conary Cut. Queimando um pouquinho torto. Vou dar só mais uma puxada para a gente ver aqui. Pode ser generoso com o Retro Hail, com bastante fumaça. Porque ele é realmente um charuto que vai chegar no máximo a um body médio. Não vai passar disso. E essa pimenta está vindo bem agradável, junto com a doçura e a madeira. Então vamos lá. Vamos fumar um pouco mais. E já já eu volto com mais algumas informações sobre ele. Eu estou fumando uns 15 minutos. A cinza acabou de cair enquanto eu puxava. Deixa eu tirar aqui. E vocês podem ver, a queima estava perfeita. A cinza já estava bem grandinha. Ele está queimando até um pouco mais rápido do que eu imaginei. Mas com uns sabores bem interessantes. Então, primeiro eu queria falar da cor da cinza. Ela está uma cinza bem preta e branca. A gente vê bem as duas cores na foto. Então, a queima não está perfeita, não está imaculada, mas está legal. Sem problema nenhum em termos de performance. E os sabores, agora aquela que era pimenta virou uma especiaria. É típico da canela. Aquela ardência na língua. Bem interessante. Super doce, cremoso. Mais cremoso que doce, para falar a verdade. Mas com essa pimenta e o finish, um pouco de terra. Então, ele tem um momento no draw mais cremoso, com o cinnamon, com a canela, a ardência da canela. Depois, ele vai para um pouco mais ali de terra. Talvez até de madeira. Aquela madeira, o cedro inicial, desapareceu. Dois momentos diferentes. Talvez a relação dos dois fumes, um fumo mais suave que o Conerica, no Rapa, junto com o Sumatra e o Filler da Nicarágua, dando um pouco mais desse peso, desse sabor de terra. O nome desse charoto, Chatter Oak, se refere a uma determinada árvore no estado de Conerica. É uma árvore, um carvalho, e lá foi, segundo a lenda, foi escondido o que seria a primeira constituição americana. Isso foi nos meados do século XVII. O rei inglês autorizou aos colonos de Conerica fazerem algumas leis, que seriam leis aplicadas no estado de Conerica hoje. Acontece que esse rei morreu logo em seguida. E o irmão dele tentou revogar esse privilégio dado aos colonos. E aí enviou um emissário, que se reuniu com os líderes locais, aqui em Conerica. E durante essa reunião, existia a carta, que seria a constituição, que era chamada de Chatter, Conerica Chatter. Essa carta estava sendo discutida e o documento oficial estava na mesa, era uma reunião que acontecia à noite. E alguém apagou as velas e essa carta desapareceu. Deu uma confusão, alguém passou a mão na carta e se mandou. E dizem que essa carta foi escondida dentro do Carvalho, que tinha na praça de Hartford, que é a cidade que era a capital de Conerica, mas onde acontecia essa reunião. Acontece que Conerica manteve seus privilégios de então e essa árvore passou a ser um marco para os colonos. E ela já era quase que um monumento para os nativos, para os índios da região. Então ela já era reconhecida como importante para os nativos, passou a ser também reconhecida, a ter importância com os colonos. E é um marco histórico de Conerica. Ela caiu numa tempestade que teve há alguns anos atrás, eu não sei exatamente a data, e do tronco dela foi feito um jogo de xadrez. Então tem uma mística em volta disso muito legal. E o charuto foi nominado por causa dessa árvore, que é conhecida como Chatter Oak, o carvalho da constituição de Conerica. É uma história bacana que eu acho que vale a pena dividir com vocês. Eu estou aqui mais ou menos na metade do charuto. Ele continua queimando um pouco irregular, mas nada que comprometa a fumada. Talvez seja até um pouco pela irregularidade do rapper, com aqueles defeitinhos, eu não lembro se eu mencionei. De toda forma, eu vou colocar uma foto aqui agora. Agora vocês podem ver que ele tem esse veio mais grosso, de quase que ocupando uma boa parte do comprimento do charuto. Eu estou queimando ele aqui agora, terminando de queimá-lo. Para ver se seja isso que esteja dando um pouco de uma queima irregular. Em termos de sabor, ele tem aquela especiaria da canela, está aumentando um pouco, mas a cremosidade se mantém. E a terra também está vindo um pouco mais intensa no final do draw e no finish. Agora, por exemplo, eu estou sentindo muito a terra um pouco mais pesada, uma madeira mais pesada. Não tem café, não tem nada por aí, mas a cremosidade no draw é muito clara, domina o draw. E eu acho muito agradável a gente ter um draw suave e depois vir com um finish um pouco mais intenso. Um bore um pouco mais intenso com essas características dos fungos da Nicarágua. É um charuto que não tem transições, que não tem nada muito marcado, delimitado. Aqui termina um sabor, aqui começa outro sabor, nada disso. É um charuto que é um voo de cruzeiro com uma certa complexidade, sem transição nenhuma. Já já eu volto para tirar a banda e eu quero falar um pouco das listas dos melhores charutos do ano. Eu acabei dando um pequeno retoque para manter o blend em equilíbrio, né? A receita equilibrada, não queimar o charuto sem uma parte do wrapper que mantém os sabores da maneira que o blender imaginou. Fluxo ótimo, vamos tirar a band e eu quero aproveitar para começar a falar... Deixa eu só tirar a band primeiro, peraí. É uma band também, uma band não muito elaborada em termos de design. Então ele está, ela colou nela mesmo. Espero que não tenha colado no wrapper. Parece que não, mas está vendo aqui, ó? Está ficando uma parte colada nela mesmo. Sem... Deixa eu virar para mim, que fica mais fácil para eu tirar. Ok, agora soltou. Na parte interna tem o logo da Foundation. Eu esqueci de dizer, eu vou colocar aqui agora o card. Se você quiser saber mais sobre a Foundation Cigars, tem o review do Wiseman. Você pode ir lá e se informar melhor sobre detalhes da Foundation. A band tem um papel até grosso, um papel legal. E eu nunca tinha atinado para a qualidade do papel da band. Legal. A band é interessante. Poderia ser um pouco mais trabalhada. Nem vou poupá-los da foto dessa vez. Parece que ele vai insistir em queimar torto. Ele está bem frio, acho que vale uma puxada longa e com pouca intensidade. Continua cremoso e com a ardência da canela. Bom, mas vamos falar um pouquinho das listas, então. Como eu disse, muita gente pediu. Eu não faço lista, tá? Eu não tenho o menor interesse em falar, em dar ordem a charutos. Um é melhor do que o outro, nada disso. Passa longe do meu envolvimento com os charutos, com as marcas e tudo mais. E eu acho que a coisa mais importante quando a gente vê essas listas é a gente pensar no perfil do autor. Quem é essa pessoa ou esse grupo de pessoas que colocou uma lista dizendo que este é melhor do que este? Isso é o que me chama a atenção. Eu acho que existe um grande potencial aí nessa situação dessas listas refletirem não a preferência dos autores ou do autor da lista e sim os interesses comerciais ou qualquer outro tipo de interesse dessas mesmas pessoas. Eu acho que além disso também a gente tem que pensar na semelhança de interesses ou de preferências que a gente tem com aquela lista, com aquela publicação, com aquele autor, com aquele blogger, com aquele criador de canal no YouTube, qualquer que seja a origem, uma forma de divulgação dessa lista. Eu aqui nos Estados Unidos tenho um cara que eu acompanho, que eu acho muito legal. Ele nem tem canal nem nada, ele tem só um blog. Eu o conheci pessoalmente em um evento na Flórida. Ele é daqui de Boston, mas ele mora lá há muito tempo. É um senhor já que se aposentou, foi para a Flórida. É um trajeto normal aqui das pessoas que vivem no frio. Então, ele já era envolvido com charutos aqui. Lá ele se dedica full time a charutos e tem um blog sobre charutos. Ele é uma pessoa seríssima, a gente já mantinha um certo contato com ele pela internet, nos conhecemos pessoalmente, conversei com ele um tempão nesse evento, um cara muito legal. Só que o charutos dele, a preferência dele é completamente diferente da minha. Então, a lista de charutos que ele gosta, para mim não significa nada, apesar de eu ter uma boa confiança na seriedade e nas intenções dele com a lista de charutos que ele publica anualmente, a lista de melhores charutos que ele publica. Esse ano foi um ano que me chamou muita atenção a quantidade de listas divulgadas. Foi uma avalanche de listas. Um monte de lojas, de publicações, de canais que não nos importunavam com essas listas, e esse ano resolveram lançar suas listas. E houve, na mídia social em geral, uma celebração por parte dos citados que eu achei um pouco exagerável. Houve ali uma... As pessoas se vangloriando. Ah, eu fui escolhido, tive... Estou falando dos produtores de charutos. Eu tive dois charutos na lista tal, eu fui eleito à empresa do ano, o meu charuto foi o número um. Eu tive, sabe... Charutos, assim, foi uma... Me cheiram uma ação entre amigos. Me chamou a atenção esse lado muito a... Muito a promoção, a insistência em divulgar e dizer que um charuto é melhor do que o outro. Eu acho isso um pouco chato. Mas, por outro lado, teve... Eu percebi uma tendência nova que eu não tinha percebido, que é o crowdsourcing, que eu olhei exatamente o que que... Como eu poderia dizer isso em português, e é a contribuição colaborativa. Quer dizer, um monte de gente fazendo uma coisa só. E isso está sendo aplicado, de certa forma, nessas listas. Tem algumas pessoas que estão fazendo as listas a partir de informações que elas recebem. Hoje, com mídia social, WhatsApp, text message, e todas essas comunicação, essas formas de comunicação rápida, entre dois pontos, né, você consegue receber um monte de informação. Então, essas pessoas que têm alguma publicação sobre charutos, pedem para os seus leitores, assinantes, que deem as suas listas. Quais os cinco melhores charutos para você, os dez, os vinte e cinco, o que quer que seja. E eles fazem ali uma eleição, eles contam as citações e criam a lista que foi criada, que foi montada por mais de uma pessoa. Não só pelo autor daquele, pelo proprietário daquele canal, daquela publicação. Eu acho isso bacana. Tem também gente que está recolhendo todas as listas oficiais, né, as listas de todos esses a doggers e donos de canal, o que quer que seja, e criam uma outra lista. Então, essa coisa mais, com a participação de mais gente, pode ser um futuro dessas listas, pode trazer mais representatividade, mais seriedade, o que quer que seja. Mas também corre o risco de se tornar uma bobagem ainda maior, porque vai vir tanta informação pouco elaborada, pouco criteriosa, feita às pressas, sei lá, né, de qualidade, de interesse, de qualidade, de seriedade menor, que pode, na verdade, colocar essas listas numa direção ainda mais fraca, mais diluída, sem nada para oferecer para quem está interessado em informação mais sólida sobre os charutos. Mas, a gente não pode deixar de dizer também, porque essas listas normalmente, ou quase que invariavelmente, elas, nossa, a fumaça parou aqui na frente da câmera, elas são compostas de charutos de boa qualidade, no mínimo charutos de boa qualidade, normalmente charutos de excelente qualidade. E é uma referência para todo mundo. Eu vejo as listas, algumas, a Cigarro Aficcionado, a lista de outras publicações, mas eu sempre vejo, tenho curiosidade de ver, são informações que todo mundo que está envolvido, que fuma charuto com uma certa seriedade, tem interesse de ver e ver. E segue, de alguma forma, vale a pena. Principalmente porque ali você pode descobrir alguma marca que você não tinha conhecimento ainda. Pode tentar fumar aquele charuto e descobrir aí um charuto que você prefere, que você gosta. Então, como eu disse no início, acho que a chave para conviver legal com essas listas é você ter um pouco de senso crítico e ver mais ou menos o que aquela lista representa. Normalmente, as listas que têm um painel de pessoas fazendo a lista, elas têm uma chance de serem mais técnicas. Agora, aquela lista de um autor só, de uma pessoa só que escolhe os dez, já tem uma chance maior de ser uma lista conduzida por algum interesse. E uma outra pessoa, eu vi uma crítica interessante, também que eu não tinha pensado, é que nessas listas de painel, eles fumam normalmente sem a band. Então, ninguém sabe que o charuto que está fumando. Mas aí, o que eu achei interessante foi isso. A pessoa disse, mas quais são os blends que são escolhidos para serem testados dessa maneira? Será que nessa escolha dos blends não pode ter ali alguma interferência, alguma intenção? Fica aí a pergunta e vamos ver se o ano que vem a gente fala de novo sobre essas listas. Vamos ver o que vai acontecer com essas crown sourcing listas, se elas vão dar mais alguma... Vamos mudar um pouco o perfil das listas. Estou chegando já no... Já iniciei o terceiro terço. Ele agora está com um belo sabor de madeira no draw, junto com a cremosidade que ainda se mantém junto com, também, com a canela. O retrohale dele está um pouco mais amadeirado, também. A terra diminuiu e ele está... Essa madeira do draw está vindo para dentro do finish. E é um finish longo. Eu esqueci de mencionar isso. Desde o início, é um finish que dura bastante. É bem... Ele é... E o body continua médio e a fumaça sempre uma fumaça mais para leve do que para pesada. Ela não é oleosa. e é uma performance super bacana. Não está quente ainda. Continua com uma queima um pouquinho irregular. A cinza está firme, está bonita. Eu vou até tirá-la aqui para não dar nenhum problema. Ele não está esquentando também. E com esses sabores que eu disse, é um charuto que vai... Eu já repeti... Vou repetir de novo, mas ele vem mais ou menos com a mesma linha de sabores o tempo todo. Bom, esse charuto foi lançado em 2016, como eu disse, para ser um charuto de baixo custo dentro do portfólio da Foundation Cigars. Infelizmente, como todos os charutos aqui nos Estados Unidos, ele vem aumentando de preço e o aumento de preço está irritante. Todo dia, uma fábrica anuncia aumento no preço dos seus charutos. Vem acontecendo no mundo todo, por vários motivos, não preciso nem dizer quais que são, mas isso vem afetando realmente o preço está ficando... Os preços estão ficando desagradáveis. Mas, é assim que é. A gente não pode mudar muita coisa. E o segundo Nick Melillo, que é o blender da Foundation, ele, esse Charter Oak foi lançado para aquelas pessoas que não se interessam em comprar os charutos mais sofisticados da marca. e eles têm charutos muito elaborados com fumos bem caros e charutos de valor bem mais alto. E essa preocupação do Nick Melillo foi de dar um charuto num preço mais acessível, mas com qualidade, que definitivamente, na minha opinião, foi alcançado. Como eu disse, não é um charuto de transições, nem nada, mas essa combinação do Repra Conerica com os fumos da Nicarágua e o Binder Sumatra dá realmente uma tensão nos sabores, da doçura, da suavidade, da cremosidade do Repra e alguma coisa semelhante do Binder junto com o peso, com a intensidade dos fumos do filler da Nicarágua. É um charuto razoavelmente sofisticado, um charuto que dá bastante prazer. Eu já o fumei esse charuto com o café, com o bourbon, com o vinho do Porto e ele, se você gosta de combinar, o charuto com o bebida e ser um charuto super versátil nesse ponto. Não pra ter novos sabores, na minha opinião, na minha postura em relação aos pares, mas a combinação dos dois funciona bem, vai bem. É um charuto quase que despretensioso. É uma boa opção realmente de acordo com a ideia do Nico Melillo de você fumar um charuto de excelente qualidade por um preço mais legal que os outros charutos da Foundation Cigar que são extraordinários, mas tem um preço compatível também. continua ainda impecável a performance e os... eu já fumei também o touro que já tem bastante mais a filler, a relação rapper e filler é bem diferente, mas mantém ainda a qualidade, mas ele é um pouco mais pesado. a presença do rapper é menos notada do que no Lonsdale. Por isso que até eu gosto mais do Lonsdale por essa razão. Mas vale a pena, é um charuto que sem dúvida nenhuma vale a pena ser fumado e se a gente comparar com os preços continua sendo ainda um charuto de preço mais baixo. Então gente, é isso, eu ainda vou fumar um pouco mais, mas eu acho que a gente pode se despedir aqui, espero encontrá-los no próximo vídeo e não deixem de visitar o website Mr. Charuto e ver se há ali alguma opção que interesse a vocês para vocês também apoiarem a permanência do canal Mr. Charuto aqui no YouTube. Espero vê-los mesmo no próximo vídeo e até lá, fumem bem. Tchau.